Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto, venho trazendo pra vocês um hiper mega ultra projeto, o Polygon Matic, pessoal, venho falando desse projeto com vocês já faz um tempo, venho avisando pessoal, o Polygon Matic tem um potencial gigantesco, ela tem um potencial enorme pessoal, pode bater vários alvos ainda lá pra cima, então eu ficaria de olho nesse projeto para o futuro, eu acho que ele deve ser um dos projetos que eu deva ter em carteira e não soltá-lo por longos anos, porque ele pode se explodir na alta, é um dos melhores projetos aí do mercado. Tendo dito isso, ele está custando 81 centavos, subindo 1.8%, tá? O valor de mercado dele é de 6.5 bilhões de dólares, ele ocupa a 15ª posição e ele tem um volume nas últimas 24 horas de 346 milhões de dólares. Porém, ele se encontra num padrão gráfico que é mais difícil, vou dizer pra vocês o porquê. Ele teve uma alta bem expressiva, ele que chegou a bater no fundo aqui os 31 centavos, tá? Depois desses 31 centavos, o que aconteceu? Ele veio de alta, tá pessoal? São 223% de alta, tá? Uma boa alta, bem expressiva. Aí, o que aconteceu? Ele pegou algumas retrações de Fibonacci, vamos dar uma olhada. De toda essa queda aqui, pessoal, e ele veio testar exatamente os 50% de Fibo. Tá aí um bom exemplo, pessoal, de quem estuda Fibonacci, como ele é muito importante. Olha o alvo que ele bateu. Testou 50%, voltou a cair, testou média móvel de 8, que está cruzando a média móvel de 20. Então, a gente já tem um parâmetro de queda, pode ser que ele dê continuidade à sua queda, tá? Tendo em vista que pode ter sido a perna 1, perna 2, perna 3, a perna 4 curtinha como a perna 2 e depois a perna 5. Porém, contudo, todavia, ele pode segurar nessa região de preço, tá? E pivotear, mudar todo o seu movimento para alta. Vamos ver aqui, vamos traçar aqui agora uma retração de Fibonacci de toda essa subida aí, tá? E aí, ele também já testou o alvo do 38% de Fibo. Vamos ver se ele vai ainda testar os 50% ou 61%, para depois voltar a subir, ou se ele vai ficar no 38%, vai voltar a subir e começar a trabalhar as médias móveis acima. Para ele reverter para alta agora, depois dessas quedas do semanal, que a gente está falando aqui do gráfico do semanal, ele tem que trabalhar acima de 1,10 dólar, tá, pessoal? Fora isso, ele não consegue trabalhar alta, ele vai ficar aqui, consumindo o investidor dentro dessa região de preço. Se a gente olhar aqui para os indicadores, ó, estocástico subindo, só que o RSI está em paralelo, e o estocástico RSI está apontado para baixo, depois da linha de sobrecompra. O MACD continua subindo devagarzinho. Então, você tem a média de 8 querendo cruzar para cima todas as outras médias, e você tem alguns indicadores dando divergência de preço. E o que me faz, o que me remete a olhar para o diário. E aí, no diário, pessoal, ele deixou um fundo aqui, junto com outro fundo, deixa eu tirar esse fibro agora. Deixou um fundo duplo aqui, uma espécie de fundo duplo aqui nessa região, ó, que é maravilhoso. Porém, contudo, todavia, ele pode sim perder esse fundo fazendo um micropivô de baixa, tá? Pode testar aqui, ó, pode fazer assim, ó, e vir fazendo um micropivô de baixa, tá? O mercado se encontra em um momento de indecisão, não sabe se cai, não sabe se sobe. A poligomática no dia de hoje, apesar de estar subindo 1%, que foi o fechamento de ontem, ela começa a cair agora, tá? Então, pra ter alta, ela tem que testar esse um, trabalhar acima de 1,10 dólar. Fora isso, pessoal, vai ser muito difícil, ela tem que reverter agora essa queda. Fez um fundo duplo, vai voltar a subir agora e tem que disparar na alta, tá? Se ela perder esses fundos aqui e começar a trabalhar abaixo da média móvel de 100 períodos, aí fica bem mais complexo, mais complicado para o investidor. Vamos esperar ela começar a trabalhar acima da média de 20 ou perder esse fundo, e aí a gente toma uma decisão, tá? Essa é a minha análise da Poligomática. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo. E lembra-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço para vocês. Fui, galerinha. Obrigado.